Derfo, acorda logo o som! O Caipira Mais Irreverente As músicas que o povo canta Acorda com o Filadervo Acorda com o Filadervo E eu acordo mesmo, tá pensando o que? Ei, belezura, gente! Seis horas e três minutos Isso mesmo, Azardinho Vamos acordando, vamos acordando, meu povo É, Dona Maria, bota as crianças de pé Olha o relógio Acorda com o Filadervo Olha, quero mandar um abraço especial lá pra Daido Pros funcionários lá da Daido Pro pessoal da VAM que estão nos escutando São demais, olha, Azardinho, que bom Também pro pessoal lá da Ford, que estão lá na linha, na produção Também escutando o Acorda Lá na Vox Ei, belezura! Bom demais! Abraço aí pra Vox E todos os funcionários aí que estão no Acorda O pessoal aí do Transporte Público aí, Municipal Que também tá com a Corda E o Acorda começou, gente! Ah não, Azardinho Azardinho, já come... Eu começo o programa Com bom dia, você vem com essa sirene desse galo, Azardinho Mas o que acha de negócio que é esse? Ô menino atentado! E agora vai rir O galo vai rir Você é um... Olha, Azardinho, eu vou falar pra você Não tem jeito Não tem jeito, Azardinho Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar com sua mãe Vou ter que conversar com a sua mãe, por quê? Conversar com o patrão, não tem jeito O patrão passa a mão na sua cabeça Agrada? Não, Azardinho é menino de ouro aqui É, ô Vardinho Todos os Vardinhos, as meninas, todo mundo Até os Orvinte Ah, que que é isso, Azardinho? Ah, vá beijar porco Vai, vamos, vamos, vamos fazer? Vamos abrir com música Então, sorta um modão aí Acorda com o Filadelfo E eu acordo mesmo, tá pensando o quê? Ei, belezura, gente! O Acorda já está no ar Seis horas e oito minutos Isso mesmo Participe aí pelo Zap Zap Que é nove Oito oito meia oito zero nove 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 E quem mandar lá o seu Acorda Vai tá concorrendo a um lindo despertador É, quer ganhar um despertador Personalizado aqui do Acorda É, você vai ganhar Olha que bom Mas tem que mandar a corda Se não tiver um Acorda Não ganha Não participa Não é, Azardinho? Ah, Azardinho, sabe o que que a Zefa tava falando pra mim? Que vai marcar moço pra você ir lá em casa Eu falei Por causa do dolor, né? Você é um cara de pau mesmo Olha Primeiro, Azardinho Você vai ter que mudar muito Porque você é muito atentado Você vai ter que fazer o teste É, vai São Paulo Lá não entra São Paulino, não Ah, você tá pensando o quê? Lá nós são... Ah, agora você quer agradar, né? Fazer as paz, né? Cara de pau Não vem não Ah, que que é isso? Mas lá nós tem o teste da inchada, viu? É, você... Primeiro, vai ter que limpar três arqueire Antes de pedir a mão da dolor em namoro Nós vamos ver as qualidades suas Porque atentado eu sei que você já é Nós vamos fazer os testes Vou contar pra você Você vai ver Durante o programa eu vou contar pra você É, você ri, né? Seu cara de pau Ah, vai beijar porco Ah, quer saber? Vamos desafiar Acorda, fila da Erfo Bom dia Feliz quarta-feira Do João Rosa lá do Barreiro Quero participar do sorteio Já tá participando Colocou a corda Tá participando Tem mais Acorda, Zardinho Traz alguma comida Pra encher a barriga do Filadelf Opa! É! Que que é isso? Ô, ô, ô Ô, Zardinho Aí, olha o povo Para ele parar de brigar com você Sou Pedro Marcondes da Estiba Eu não brigo com o Zardinho Olha lá, olha lá Pra que isso, Zardinho? Pra que vai São Paulo? Esse galo Eu vou Sabe o que eu vou fazer? No dia do almoço Eu vou colocar esse galo na panela É, socorro mesmo, galo São Paulino Você vai gritar socorro Dentro da panela, seu cara de pau Aí, ó Ah, vai Corinthians, né? Ah, vai beijar porco isso você Não adianta querer agradar, não Tem mais Bom dia Acorda Deus abençoe a todos nós Alvarino e Irene Estamos juntos todos os dias Quando a sogra encontra o gerro Indo pro boteco Ele mandou aqui uma imagem aqui Acho que é vídeo Mas deve ser um Olha lá É, parece a minha sogra Uma cobra É, dorme enrolado e tudo Ah, crocodila Ah, beijar porco É isso mesmo É ela passando perfume Balançando guiso Ah, vou falar pra você Os seus, Vardinho Você, olha É difícil, viu? Agora? Ô, Zardinho Na ninguém começar a falar Você já chama o caixa? Então vai, abre o caixa Vamos faturar, vai E eu acordo mesmo Tá pensando o quê? Seis horas e quatorze minutos Balde d'água no povo Ô, Zardinho Que não acordou ainda Dona Maria Ô, Dona Maria Ó o trem Vai perder desse jeito Ô, ô Bota as crianças de pé É Vai lá, bate na porta Ah, não deixa dormir não Não deixa dormir não É, bate na porta Põe essa criançada de pé aí Negócio de ficar de porta fechada É, eles perdem a hora da escola Tá pensando o quê? Faz aquele cafezinho gostoso Que perfuma a casa Com aquele café gostoso Daí chama o povo E vamos começar a nossa quarta-feira Com o pé direito Ê, belezura É, claro Escutando uma corda, né? Seis horas e quatorze minutos Olha, manda o seu zap zap Pelo nove oito oito meia oito zero nove 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 E participe E agora Concorrendo toda sexta-feira Ao lindo despertador Vocês não perdem a hora Personalizado aqui do Acorda com o Filadelfo Bom demais Vamos ver aqui Já tem zap zap? Shorta o som aí Acorda Filadelfo Aê, belezura Filadelfo Bom dia Aqui é o Rodrigo do Parque do Porto Bom demais Um abraço pra todo mundo aí Que hoje O Corinthians perca Na Libertadores Ah, que que é isso? Vá, beijão Ó, é, Deus doido Ó, é, Deus doido Acorda, tal até Oi, Duda Um beijo Um beijo pra você também, Duda É a Dudinha Ê, belezura Nossa Orvinte Mirim Olha que é Ele já fala do Corinthians Perdeu Ainda cê bota esse galo São Paulino Ah, ô Jardim É, vai São Paulo Cê vai ver só Vai aprontando Pra você ver, ô Jardim Cê vai ver É, ri mesmo Ri mesmo, seu cara de pau Ah, vá beijar porco, ô Jardim Antes que eu me esqueça Ah, deixa eu ler agora Zap zap Acorda Bom dia, seus doidos Olha lá, viu É o cê doido É o seu, Jardim Não sou eu não Tá show de bola Parabéns Mas precisa falar do patrocinador E ele ler uma vez a pauta Ah, vá beijar porco, ô Cê Tony Rezende Tá pensando o quê? A pauta tá aqui na minha mão? Já basta o Jardim Que aumentando a minha cabeça Agora você também? Ah, vai dormir Cê entra às nove só Ah, o que que é isso? Olha, quem acorda às nove Não precisa acordar agora não Pode continuar dormindo, viu? Viu, Tony Rezende? Ah, vá beijar porco Viu, Jardim? É coisa sua É coisa sua isso aí Ah Sorte o arde aí Vamos ouvir Quem tá no ar? Bom dia, Filadelfo A você e a todos os ouvintes Bom dia Eu vou até cair Já estou aqui na sintonia Acorda, Filadelfo Ai, belezura É verdade Quero aproveitar também, Filadelfo Quero dar um alô aí pra todos os caminhoneiros Que transportam o nosso progresso aí pelo Brasil E também a todos os verdureiros Pecuários, retireiros aí Que são muitos também na sintonia É verdade Também um alô aí pra Carleto Pintor Suari Também aí a Mara do Arião A Delícia Também aí o Alemão do Três Maria O Geraldinho aí da Caeiras Que não perde um bordo Não, demais Isso mesmo Enfim, a todos que estão aí na melhor sintonia Valeu, Filadelfo Um forte abraço Bom serviço Tudo de bom pra você aí Ei, belezura É o André de Caeiras Abraço pra você Um bom acorda E tem mais Acorda aqui Vamos partir Acorda, Filadelfo Bom dia, meu querido Queria mandar um abraço aí pro pessoal da Padaria Pão Quente Do bairro do Veracruz aqui De toda a bachada do Areal Aqui, meu E mandar um abraço aí também Pros Vardinho Pra você Pra todo mundo aí Obrigado E vai beijar porco Vai Corinthians Isso mesmo Vamos mandar todo mundo beijar porco Vai Corinthians E eu quero aproveitar Os Vardinho Antes da gente sair com a música Falar Da Stark Né E a Stark Nesse mês dos pais Ela até deixa um recado bonito aqui Ela diz assim Dê qualidade de vida Da quem você ama Com a Stark O seu pai vai ficar muito mais feliz Em ouvir Obrigado Eu te amo Do seu filho Não entendeu O que as pessoas estão falando Ou aumentar constantemente o volume do rádio Da televisão Problemas de zumbídeo No zovídio A Stark Tem a solução Agende uma avaliação Gratuita Gente É de graça Com a doutora Aline Sem compromisso E com certeza Este será um dos melhores presentes Que você dará ao seu pai E o meu amigo Júnior Da Stark Tem aparelhos A partir de R$ 49,90 Mensar Tá muito barato Gente É Não vai pesar no seu bordo E vai dar qualidade de vida Pro seu pai Stark Aqui tem loja em todo o vale Mas vou falar que é a de Tarbatec Fica na rua 15 de novembro 885 Do lado do prédio aqui da 99FM Ou se preferir Liga lá Mas liga ainda hoje Stark 3413 1747 E dê qualidade de vida A quem você ama Bom demais Vão de modão? Então Shorta aí Eu shorto mesmo Seis horas e vinte e quatro minutos Ainda dá tempo Pra você mandar aquele zap zap Com aquele acorda Quem que você quer acordar? Pra quem que você quer mandar um acorda? Manda aqui Use aqui o nosso canal Pra você mandar aquele Acordo especial Os Vardinho Balde d'água no povo Vamos acordar É É os Vardinho Os Vardinho E a Zefa ontem? Você não sabe Chegou pra mim Eu acabei de chegar em casa Lá na roça Olha Precisa ir nos shops Eu falei Zefa Pra que ir nos shops? Não Eu preciso comprar uma toaia de mesa Porque o Os Vardinho Vai vir almoçar aqui Nós temos que botar uma toaia de mesa Eu falei Pra que? Olha lá Mandando beijo Você é um cara de pau mesmo Os Vardinho Para Para de ficar provocando Os Vardinho Deixa eu contar aqui Aí A Zefa foi no shopping Eu falei Zefa Mas não gasta Nós estamos sem dinheiro Zefa Não vai ficar gastando A toa Não é que ela me voltou Cheio dessa cola Eu falei Zefa Não era uma toaia de mesa? Daí ela vira pra mim E fala assim Os Vardinho Sabe Filadérfia Eu fui passar ali Com o automóvel Na entrada Pra pegar o papel de entrada A mocinha Tão simpática Falou pra mim Assim Olha Seja bem vinda E boas compras Aí eu fiquei sem graça De sair com as mãos vazias Só com o embruinho Eu falei É você rir né Os Vardinho E sabe o que mais Que ela trouxe? Trouxe doce pra você O que que você trouxe? Brigadeiro O que? Brigadeiro Pra agradar os seus Os Vardinho Eu mereço Um negócio desse? Ah Vai beijar porco Ah Vamos Vamos faturar Que agora Até eu tô precisando faturar Viu? Da Confira Derpo E eu acordo mesmo Tá pensando O que? Vamos acordando Gente Seis horas e vinte e sete minutos Aqui no Acorda Dona Maria Vamos acordar o povo Dona Maria Ó Ó o trem Vai perder? Bate na porta Chama a criançada Isso mesmo Vamos pra escola Cadê o marido? Põe de pé também Tá na hora de Achar o rumo É Vamos trabalhar gente Vamos Vamos acordando aí Seis horas e vinte e oito minutos E tem zap zap Bom dia Bom dia Filaderfo Acorda Minha esposa Que tá roncando Aqui perto de mim E vai Corinthians É Isso mesmo Sardinho Bota o ronco Aí ó É o Carlos Alberto Do bairro Do bairro Hércules Maçom Belezura Tem mais Bom dia Acorda Filaderfo Bom trabalho Ótimo dia Vamos todos tomar café Pra ir Trabalhar Vamos aqui É o alemão Borracheiro do Parque Três Maria Grande alemão Bom demais Tem mais Acorda Bom dia Filaderfo Gostaria de participar do sorteio Dê um alô aí Pra Ivone Pra Márcia E o Décio Do Jardim Morisco Aqui é o Gonçalo É isso mesmo? É É mesmo? Tá certo então Gonçalo É isso mesmo E vamos Vamos de Modão Então Filaderfo E eu acordo mesmo Tá pensando o que? Ô Jardim Galo Sirene Vamos agora pro povo lá das fábricas Isso mesmo Galo Sorta a voz É O pessoal que tá aí Tomando um cafezinho aí na fábrica Pra começar a trabalhar Né Já bateu o ponto É Bom trabalho pra vocês aí Bom demais E ainda dá tempo Aproveita esses minutinhos Manda um acorde especial aqui pelo zap zap Que é nove Oito Oito Meia oito Zero Nove 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 E toda sexta-feira vai tá concorrendo a um lindo despertador Aqui do Acorda Bom demais E tem já aqui a corda Vamos ver Bom dia Filaderfo As manhã com você é demais Quero participar do sorteio do despertador Beijos Aqui é a Serma De Jesus Silva Moro no Chácaras Reunida Brasil em Tarbaté Beijo Beijo pra você também Tem mais Acorda povo Acorda fila É a Cráudia Ribeiro do Brechó Sacão chegante Que bom que tivemos soronte Deu pra tirar o bolor das canelas É verdade O sorzinho ajudou mesmo Beijos pra todos aí da rádio E pra todos os ouvintes E vai Corinthians Ah quem vai São Paulo Aqui vai São Paulo O que é o Jardim Só porque tá por cima agora Ah vai beijar porco Isso aí é fase Você vai ver Vai passar Tem mais Acorda fila Bom dia Pro você E pros Vardinho É esse atentado É só você É a Márcia Aqui do Parque Santo Antônio Toca a música com Como eu chorei E ofereço pra minha irmã Ivone Meu cunhado Gonçalo Do Jardim Morisco E pro meu Namorido Dércio Que sua quarta-feira Seja abençoada Será que a sua quarta-feira É a minha Que ela tá falando Ou é do namorido dela Agora Confundiu né Não sei Não sei Acho que é pros dois Vamos dividir Dércio É isso mesmo Já De novo Faturar Não vai Abra o caixa Guarda com o Filadelfo Isso mesmo E eu acordo mesmo Seis horas E trinta E sete minutos Despertador do povo Vamos acordar Tá dormindo muito Nossa senhora Os Jardim Os Jardim Você é a pronta Meu hein É o despertador Você põe Olha É o despertador Moderno É o despertador Antigo Ou é o despertador Ah Vá beija-porco E o serri Né Cara de pau Gosta da fada Gosta de Derrubar o povo Da cama Ah Vá beija-porco E tem mais Manda o seu zap zap Participe conosco Ô Quer ganhar o despertador Não quer Manda uma corda Aqui pelo zap zap Que é nove Oito oito meia Oito zero nove 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 Tem mais Tem mais Tem zap zap Bom dia filadelfo Acorda filadelfo Aqui é o Ala 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 Ai não tô entendendo O que é que tá escrito Ô ô ô Os Jardim O que é que é isso Só porque eu não tô entendendo O que tá escrito Eu vou Ala Acho que é isso mesmo Ala Ô Os Jardim Você vai ver só Você tá achando o que Eu que eu sou burro Por isso fica botando Esse jumento aí Ah E ele diz aqui É o melhor programa da rádio Filadelfo escrevi errado Ala viu Não é culpa minha Ele escreveu errado Bom dia filadelfo Acorda aqui é o Ala 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 de novo Então você escreveu errado Nada Tá tudo certo Olha É isso aí O povo vai pra quebrar A perna da gente mesmo Aqui eu escrevi errado De novo Ah Vai beijar por Que tanto você escreve errado Olha lá Vai trabalhar Vai com Deus Bom trabalho pra você Olha Ô Os Jardim Já bastou Sede Atentado Agora vem O nosso querido Orvinte Quebrar minhas pernas Você bota esse jumento ainda Vai chamar o de burro Ah Que que é isso Ah Vai beijar porco E farderri Que tanto ria Ah Que que é isso Vai bota alguém Que escreveu certo agora Acorda Filadelfo Mandam a corda Pra Cráudia Do Brechó Conchegante Pro pai dela O Cráudio E pra Mara Do Areão E pra todos os orvintes É a Marisa Rossi Bão demais Vamos de modão Então vai Short Sol Acorda com o Filadelfo E eu acordo mesmo Tá pensando o que Que belezura Dona Maria Acorda Ô Ô Vai perder o trem Dona Maria Aí ó Ô Dá tempo ainda Corre lá Olha a criançada de pé Manda pra escola Manda o marido Trabalhar É Só tem louça Só tem louça pra lavar ainda Roupa pra lavar É Casa pra limpar Dona Maria Ô Vai dormir não Acorda também Tem mais Tem Aqui o Al 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 Deve ser É Turco Osvardi Só pode ser O Al Ele diz que é o melhor programa da rádio E ele põe de novo Escrevi errado Do que que tanto você escreve errado Olá Al E ele pede pra mandar um abraço aqui pra esposa Berenice Pro filho Kaique e Rafael Pronto Ó É tudo nome comum Só ele que quer Al Tá bom Obrigado Bom demais Aturado Osvardi Eu começo a falar Você já quer pôr dinheiro no caixa Eu falo e você quer dinheiro Eu falo e você quer dinheiro Ah Ó Lembrando que o dia que você for A minha casa Almoçar lá Não vá de mão vazia Viu Vê se você não vá com porcaria também Ah Quer saber Vai Corinthians e abra o caixa Isso mesmo Acorda com o Filadelfo E eu acordo mesmo Tá pensando o que Ei Belezura gente Seis horas e quarenta e cinco minutos Aqui no Acorda É gente Não vão perder a hora não Dá tempo ainda de mandar aquele Acorda Especiar E concorrer ao Despertador Aqui pelo Zap Zap 988-680999 E já tem aqui E já tem aqui Acorda Filadelfo Manda um Acorda Para o Vinícius E o Jaércio Acho que é isso mesmo né De Terbaté Pronto Já tá mandado Aí Vinícius Jaércio Bom Acorda Vocês tem mais Acorda Filadelfo Bom dia Aqui é o Jaércio Meu Acorda Vai pro meu pai João Rosa E meus filhos Jaércio Júnior E Vinícius Olha Agora o Vinícius Manda pro O pai que assim vai É desse jeito Viu Osvardia Corrente Corrente do bem Que fala Belezura Tem mais Tem árdio Acorda Filadelfo Aqui tem que falar O Cristiano Bom dia meu querido Bom dia Hoje uma quarta-feira Abençado por Deus Pra todos nós Amém Bom programa pra nós Ah O que Dá uma corda lá Pro pessoal da Prolí Lá Isso mesmo O seu Ari da Havan Alô meu querido Pode deixar Deixa a barrigada hein Ah que que é isso Comeu bastante antes de vir Pra Opa Pra rádio Claro Tomei café Alô meu querido Manda um beijo Pra sua sogra aí Ah vai beijar porco Manda uma mão no brinde Por favor Eduardo Costa Eduardo Costa Essa é boa hein Ofereço pra minha esposa Ela e Daiane dos Reis Tá Pode deixar E põe o nosso mano No sorteio por favor Pode deixar Obrigado meu querido Bebondeu Você também Vai beijar porco Antes de mais nada Um abraço aí pra Prolí Que tá lá nas fábricas E pro pessoal da Havan Que faz o transporte aí Bom demais Tem mais Acorda Bom dia Filadelfo Quero participar do sorteio Do Despertador Aqui é a firme de Oliveira Moro no bairro do Belém Grande firme Bom demais Tem mais Arde Acorda Filadelfo Acorda Osbaldinho Acorda meu povo Tudo bem Isso mesmo Aqui é o Roberto Fez Ei Roberto Fez Eu tô ouvindo o programa aí Bom demais Chique Obrigado pela audiência Pode colocar meu nome no sorteio por favor Claro E mando o alô aqui pro Rosalino Cara de pau Isso mesmo Pro Chique na bota Pro Pra quem mais? Dito Padeiro Português de Portugal Isso mesmo E pra todos que estão ouvindo aí Ei Oi Belezura Já tô trabalhando aqui já hein Grande Roberto Fez Queria pão de queijo Abraço Oh Belezura Abraço pra você E vamos de modão Você falou pão de queim Nós vamos ter pão de mel Acorda com o Filadelfo E eu acordo mesmo Isso mesmo Seis horas e cinquenta e dois minutos Tem um acordo aqui Vamos ouvir aí Jardim Bom dia Filadelfo Bom dia Sou o Rosval Silveira Eu ouço seus programas Seu programa todos os dias Vai Corinthians Ei Belezura Vai Corinthians Vamos faturar Acorda com o Filadelfo E eu acordo mesmo Seis horas e cinquenta e cinco minutos Jardim Vamos ver se a gente consegue ler os últimos acordos Dona Maria Aproveita pra acordar o povo E mandar o povo ir pra escola trabalhar Isso mesmo Bate na porta Acorda Bom dia O Rogério Relogioeiro Vou fazer uma visita E levar a bolacha Clube Social pra vocês Deus me livre Fecha a porta Os Jardim Não deixa entrar Ah Deus me livre Agora Que Clube Social O que? Tá pensando o que? Tem mais Bom dia Filadelfo Bom dia Aqui é a Janine Nora do Are Oi Janine Tudo bom Então Filadelfo Quando eu consegui pegar a minha cesta Mas vai lá Sabe o que meu sogro perguntou? Hã? Que eu não tinha pego Por que? É doido pra vir tomar um café Aqui na minha casa Sabe Filadelfo? Isso mesmo Tem que convidar ele É agora ele pode vir Oi belezura Obrigado Filadelfo Um bom dia pra todos os ouvintes Obrigado Você também Tem mais Acorda a gente animada do programa Beijos da delícia Beijo pra você também delícia Bom demais Tem mais Acorda Filadelfo Aqui é o César da padaria Acorda o pessoal daqui Bom dia pra vocês E vai É Vai beijar porco Oswardinho Isso mesmo Manda aí beijar porco Coloca meu nome no sorteio Bom dia E toca o modão Tem mais Dia Filadelfo Bom dia Acorda derfo Ai belezura José de Assis Ei José de Assis Tá parecendo um bezerro lá Acorda Ô belezura Tem mais Acorda povo bonito Aqui é o grilo da Vila Marli Não Da Vila São José Ô Vai ler errado assim É E vai Corinthians Ô Jardim Que que é isso Eu confundi Não eu não li errado Eu só confundi Vai botar jumento aí Eu não sou burro Ah Que que é isso Tem mais Vamos de modão Vamos encerrar o programa Tchau pra vocês gente E o Acorda com o filadero Vai ficando por aqui Amanhã tem mais Da 6 a 7 Não esqueça de mandar o seu zap zap E concorrer àquele lindo despertador Tchau Jardim Tchau